Vamos nós diretamente do Alentejo para o Porto de Lisboa, Terminal 2, apanhar o voo da EasyJet, rumo aos Açores e neste momento estamos na Ponte Vasco da Gama. Já ligamos para a companhia que vai proceder ao estacionamento do carro, guardar estes dias, não é? Vamos a um sábado e voltamos na sexta-feira. Vai hoje, dia 4, vai voltar no dia 10, às 22h30, está ok. Vem cá alguém buscar-me, não é? Sim, só que a gente não entrega a casa, a gente entrega no Terminal 1. Ah, no Terminal 1, sim. Está bem, temos que vir aqui e até lá, não é? O autocarro leva vocês daqui para lá. Ah, o autocarro leva para lá, sim, ok. Obrigado, boa viagem. Já estamos, entregamos as tafetas, mete lá esta garrafa de água aqui atrás. Estamos no Terminal 2. Vamos lá. Vamos lá, vamos ver o que é que... ... o rei aneira e não sei por aqui e as casas de banho ficam o papelado Temos os vários rainers, estamos a ver aquela cabine, é a cabine de barbicais, onde há uma coisa engatada, ali daquele lado, a causa dos problemas, malas e qualquer problema que é, é daquele lado. Então, estamos a ver também que aquela fila é para os bebés, estamos a ver, se vieram um carrinho de bebés, para aquela fila, diretamente ali daquele lado, embrulham com películas, como estamos a ver ali aquela mala, para não arriscar isso, vou ver sempre, e também se abrirem, e vão saber, foi aberto também, temos quase a chegar. Bom, meus amigos, eu fiz check-in online, ou seja, e pronto, comprei logo os bilhetes e fiz tudo online. Qualquer maneira, quem não fizer o check-in online, paga mais 50€, foi que o meu colega pagou, um amigo que eu encontrei ali, e tem-se de ter nesta fila toda. Quem fez check-in online, não precisa, no caso, pronto, temos aqui a aplicação, da Rainer, e diz Boardingate 202, pronto, e é ali naquela ali, mas ali direitos àquelas portas de embarque, e vamos lá, evite as portas de embarque, vamos agora, e temos que andar por este domingo todo, como estão a ver, vamos lá, portas de embarque, temos ali as portas, quase atrás, e se esteja com as portas de embarque, e aí vamos lá, as portas de entrada é nadar. A ferro é que todo tipo o modo de embarque, e vamos lá, vou lá para pegar o slot de iperante, mas vou fazer o slot, no carro e eu trago o slot de barro, e vozes de�ca, O que temos aqui? O que? Vê se não temos Estou a ver meus amigos Vamos nós, é a primeira vez Vamos lá a ver Esta aventura Temos de espera 10 minutos Diz ali na... Temos de espera 10 minutos 10 minutos Vamos ver da bagagem Portáteis e tudo Ok Pronto e já passámos ali Uma zona de segurança que não podemos filmar Estamos aqui nesta parte de espera Cama aí na zona de segurança Eles mandam-nos, pronto, tirar tudo o que temos Temos de tirar os chapéus, os óculos O cinto, a carteira Bolsa tudo vazio, as mulheres a mesma coisa Nada no tal, senão é detectado Não é? Temos de estar completamente tudo As garrafas têm que ir vazias, não é? Têm aqui uma garrafa atrás Temos de despejar a garrafa Temos de ter uma sítio para meter os líquidos Fejámos a garrafa, temos de cabelo, não é? E pronto, tivemos a garrafa vazia E agora vamos encher a garrafa, anda sem onda Ou roubamos uma Ou vamos encher aqui, acho que Há algumas 10 horas pôr-se em fontanário e outros Outros podemos comprar aqui Os preços Os preços Vamos ver aqui os preços das coisas Não Estamos a ver aqui os preços Como estamos a ver ali E já podemos levar para um outro avião Estas coisas, como estão a ver Estão a ver os preços ali do ecrã Agora temos aqui uma água 2 euros Batatas fritas 2,5 Belastas 2,5 Chocolate 1,80 Coca-Cola 3 euros Compais 2,5 Aqui há alguns snacks Temos aqui uns snacks 2 euros Estes podemos levar para um outro avião Temos aqui estes doces Mais Temos aqui um café E os compais que estão aí em baixo 2,5 Ou seja Começa por mais baratos em cima Quase isso Mas é porque os chocolates são 1,80 E temos aqui uns cafés Deste lado Temos aqui uns cafés Temos aqui uns cafés Um café em grão Café em descafinado Com leite Chocolate com leite 1,5 Voltar Café em grão Um euro Infusão descafeinado Bebidas Gourmet 1,90 1,90 1,90 É isto assim Vamos agora ver Vamos ali ver as casas de banho Vamos ali ver as casas de banho Como é que são as casas de banho Vamos ver como são as casas de banho Temos aqui casa de banho dos homens Banho dos homens Continuando, na aplicação da Rainer, como podem ver aqui, está a dizer porta 202. É para lá que vamos agora, para a porta 202. Temos mais uma escada, mais uma escada. O tabaco, 50 euros, todos os quilos, pode baixar 50 euros o tabaco. Só tabaco, mais fragrâncias, sem alguma. Mas aqui logo temos parte do tabaco. Os vinhos, se quiser almofadas, está aqui tudo um pouco. Podem ver, podem ver, não é nem que é chocolate nenhum. Não é nem que é nada. Temos aqui mais também milkas. Vamos aqui tendo um pouco ao carinho forte. Saquinhos e bolsas e tudo um pouco. Os galos e mais coisas daquele lado. Descaixa de pagamento. E agora temos a porta, passar a porta 200, 203. Agora temos que ir para a porta respectiva. E como diz na aplicação, agora porta 202. Porta 202. Porta 202. Porta 202. E ali aquela. Porta 202. Porta 202. Porta 202. Porta 212. 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 o chino é que vai ficar contente e os chineses e vamos continuar a ver o que é que temos aqui veja lá e daquela cidade e as lojas mas por que é que o 202 é muito bem a mensagem o carinho forte a comida aquela parte dos restaurantes Vamos ver aqui deste lado, vamos chegar a ver, enquanto se aguarda por o voo, espera-se, estou a ver que tem aqui muita oferta, estou a ver meus amigos, temos aqui muitos cafés, temos aqui McDonalds e tudo, McDonalds, as portas, mais umas entradas ali para o Chegan, vamos ver no que é que é aquilo, também sei, vamos dar a ver outro, vamos dar a ver aqui o menu do McDonalds, o que é que temos, está até ligada àquela, vamos ver os preços do McDonalds, no restaurante, bebidas, bebida refrescante, 2 euros, 2 euros e 90, ok, sanduíche menus, mac menus, temos aqui vários preços, sobremesas, vamos aqui, ferries, sobremesas mini ferries, sobremesas, 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 outras, saladas, anduíches, menus, clássicos, aqui mais José Pimildo, para a criançada, Douradinhos, dois acompanhamentos, saladas, já temos aqui, faltou mais alguma coisa, não, parece, parece estar quase tudo, novidades, temos isto, ok, está visto, está visto e, estão os preços mais ou menos em conta, está, está como lá fora, ainda está exorbitante, não há algumas coisas, depende do que eles estão a vender. Vamos ver, viemos aqui um bocadinho, vamos aqui comer, temos aqui a fatura, para vocês verem, aí em casa, os lados, se conseguem ver ou não, ficou em 5 e quanto é que foi isto? 5 e 4, 5 e 70, 5 e 70, 2 ladinhos com cobertura da amêndoa, e vamos lá prová-los, para ver como é que eles estão, muito bom, muito bom, muito bom, no mochila feito até atrás, tínhamos que meter a cadeira de esgueira, e ali com as portas de embarque para aquele lado, e o Silvio está ali, se a deliciar agora, vamos lá aproveitar agora, para comer os ladinhos, Existem alguns aeroportos que têm dovedores, para encher as garrafas, não é, no caso conto, esta não teve, tive que encher na casa de banho, mas, está aqui, para quem não quiser pagar por água, não é, pode encher-la, inventamos aqui uma água potável, por isso, já sabem, é uma maneira de economizar mais alguns trocos. Eu trago duas mochilas, esta é uma mochila de cabine, e pagamos, e paguei esta atrás, esta paguei 20 euros por viagem, ou seja, 20 euros para cá, e 20 euros para lá, ou seja, 20 euros para lá e 20 euros para cá, esta está aqui atrás, da garraia nera, as medidas, só estas que estão para cima no ecrã, e esta aqui é de borla, não é, é o, chamam a mala, como é que posso falar a borla das duas, não é, esta fica debaixo do banco, e esta mochila aqui atrás, fica por cima, por cima naquele compartimentinho onde metem as coisas, temos aqui, coisas de malas, e depois ali, à frente, mostramos o objeto de identidade, e o objeto, e pegamos a máscara um bocadinho, e, temos o cartão de cidadão, podemos embarcar, e o Firland, é o que estamos a ver aqui atrás, o Brantos, e agora é esse, passámos aqui ao portão, e a seguir sempre à frente, e a seguir sempre à frente, como tinha o objeto prioritário, por isso, vamos à frente dos outros, vamos ver ali a fila, vamos ficar à espera, a nossa vez, a se pensar que não é preciso, vou levar telemóvel, não sei, vamos lá ver, de qualquer maneira, foi só mostrar os documentos, não verificar as malas, nada disso, passou a levar o X, agora temos ali os aviões, e aí ficamos aqui à espera, na nossa vez, depois vai com a nossa mala, os seus vêm daquele lado, pelos projetários, e os aviões daquele lado, estão a ver, estão a ver, por acaso, não verificaram o tamanho das malas, passaram, não estou a ver, para estas duas malas, esta, uma mala de cabelo, gratis, esta foi gratuito, e aquela, 20 euros, passaram por 20 euros, aquela, para lá e depois para cá, vim para cá e vim para lá, não é? não sei, estou a ter uma passada, para ver, a mochila, até trouxe uma bolsazinha, e a mochila, normal, até das melhores praias, e não, não chegaram a dizer nada, não é? Podiam implicar, como traz duas mochilas, mas nem implicaram, por acaso, não, correi tudo bem, nunca disse nada, não, nem sequer mediram as malas, foi pacífico, não abriam, nada. Trouxe pingo para os olhos, e alguns medicamentos, mas não verificaram isso, não é? A gente se implicaram mais, por causa da garrafa, de água, como eu tinha dito, mas de resto, não, não qualquer problema, passámos sempre na boa, e o mesmo autocarro, todos iniciaram depois, quando viemos no avião, temos um autocarro, que nos leva até, até onde está o carro, que levaram para a estacionária, pagámos à volta, quase 40, 45 euros, até que foi, que é mais barata, acho que a 35, já estava ocupada, e agora, para a gente entrar, para a telada, e agora, temos ali o autocarro, que acabou de chegar, que vai nos levar ao avião, e agora, temos ali o autocarro, que acabou de chegar, que vai nos levar ao avião, e vamos aqui no autocarro, podem ver, vai nos levar ao avião, temos aqui mochilas, as pessoas vão sentadas, e vamos já ver, o que é que temos, no percurso do avião, e vamos lá. É, vamos lá. Estamos a ver, vamos subir Vamos ver aqui a espada E subindo, há um cuidado de entrar no avião Boa tarde Vamos subir ele para qualquer lado Vamos continuar para a frente O F13 Aqui 7E Hora 5, 6, 7 Hora 7E Hora 7E Temos aqui a mochila por cima Apoi Astea 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 Tira água Astea Um bocado Agora a mochila aqui para baixo Mochila cá para baixo Vamos ver se ela cabe bem Ó, fica para a larga Fica para a larga Agora a mochila dela Vai comer ali para baixo Temos aqui as coisas de indicação Vamos meter isto aqui Guardas isso Vamos afiar o cinto Vamos lá ver Como é que fazemos agora O que é que é isto? Vamos lá meter aqui Vai apertar o cinto Vai ser este carro Vai ser este carro Temos aqui uma bancadazinha Vai meter aqui o chapéu Vai ficar aqui o chapéu Temos as pessoas O que é que temos aqui em cima? Ora Pashir Life Vestings A gente sai a colher de salva-vidas Temos aqui o ar As luzes E aqui o arzinho Mais ou menos Assim fecha Assim abre Assim abre E assim abre Não fumar Este deve ser o botão de emergência se calhar Vamos puxar Temos uma musiquinha de fundo E agora o que temos aqui Isto é para... Se quiserem pegar uma coisa para comer Está aqui Podem pegar Ah não podem ver né? A aplicação deles Dá para ver E os Sistema de segurança Como é que é? Como é que se vestes? Os gaietos Os covetos Vão a ver E as nanominhas pequeninas Ai temos aqui uma coisa Se não quisermos dormir aqui em paz Porra Isto Abre e fecha E ali a mesma coisa Abre e fecha É Isto também Vamos já ver ali Estão a ver Isto está a tremar um bocado Outra venda areia não é? Está ao fundo Vai ser vinil É uma proteção de vinil aqui E o vidro do lado de fora Não vai direitamente ao vidro Não vou ver o carro Não vou ver o carro Não esquecer Eu tenho um metro e noventa e dois Estão vendo onde estão as minhas pernas Estão vendo um metro e noventa e dois Chega ali E Temos aqui Um cabidozinho para pendurar qualquer coisa Para fazer para pendurar a mala Ou isso assim Tem aqui um cabidozito Os assentos Os assentos Não são reclináveis Para isso não podem dormir uma cesta Ah não sei que não tens ninguém do lado E dormem Aqui né Se não dá muita coisa Não temos televisão interativa Não temos Netflix Nem nada Mas é o que Low cost É o que temos Srs. patrões Srs. patrões Que me apagam de hora de fechar as nossas portas Os principais aeronaves Agradecemos que coloquei os vossos aparelhos electrónicos Em modo voo Se não tiverem em modo voo Por favor desliguem-nos E mantenham-nos desligados Para ligar qualquer tipo de aparelho electrónico a bordo Não é permitido Obrigada Pedimos a sua total atenção Para as instruções de segurança deste avião Estas poderão ser diferentes De outros modelos Em que tenha voado anteriormente Por favor, remova os auriculares Todas as saídas de emergência Estão assinaladas Com o sinal vermelho de saída E indicações no chão Irão guiá-lo até a saída mais próxima As saídas encontram-se em ambos os lados do avião À frente, à meio e ao fundo da cabine Todas as saídas estão indicadas no cartão de segurança A saída mais próxima poderá estar atrás de si Em caso de evacuação Você deve deixar toda a sua bagagem de mão para trás Para apertar o cinto de segurança Em caso de segurança Insira a ponta de metal na fivela E ajuste puxando a ponta solta Para abrir Levante a patilha na fivela No caso de despressurização da cabine As máscaras de oxigênio Cairão automaticamente do painel sobre a sua cabeça Permaneça sentado E puxe firmemente a máscara Para ativar o fluxo de oxigênio Coloque a máscara sobre o nariz e a boca Seguro com o elástico E respire normalmente Não se preocupe se o saco não insuflar O oxigênio estará a circular Coloque a sua própria máscara Antes de ajudar outra pessoa Os coletes salva-vidas estão localizados Numa bolsa debaixo do seu assento Ou no painel sobre a sua cabeça Caso seja necessário Remova o colete do envolve E vista-o Passa a fita À volta da cintura E aperta a frente Para insuflar o colete Puxe firmemente na peça vermelha Existe um tubo para encher Ou vazar o ar E uma luz para atrair a atenção Não insufa o colete Até se encontrar fora do avião Antes da desculagem Por favor verifique o cartão de segurança Junto do seu assento Pois contém importantes informações de segurança Específicas para este modelo de avião É essencial que respeite todos os sinais a bordo E que as instruções da tripulação estejam cumpridas Lembramos que é proibido fumar Em todos os espaços deste avião A sua bagagem de mão Deverá ser guardada no compartimento superior Ou debaixo do assento à sua frente E não poderá bloquear a passagem No corredor ou nas saídas Agora assegure-se que o seu cinto de segurança Está apertado Mesa recolhida Apoios de braço para baixo Em persianas das janelas abertas Para a sua segurança Recomendamos que mantenha o cinto apertado Durante todo o voo Aparelhos eletrónicos Tais como tablets ou telemóveis Em modo de avião Podem ser usados durante o voo Por favor selecione o modo de avião agora E segure o aparelho durante o voo Ou guarde-o num bolso Se o aparelho eletrónico Ou a bateria tem algum dano Está quente Produz fumo Está perdido Ou alojado na estrutura do seu assento Por favor informe um membro da tripulação imediatamente Aparelhos de maiores dimensões Tais como computadores mortáteis Devem ser desligados e guardados na sua bagagem Durante a descolagem e a aterragem Obrigado pela sua atenção Por favor encoste-se Relaxe e desfrute do voo E aí Estamos no roteiro Mas é o traseiro É? Vamos lá É? Você pode ver? Para a ponta de Vestadema Lisboa Estão as nuvens Estão as nuvens O tremor dos pés Estão as nuvens E há uma pressão Não sei o que é tão bonito aí em baixo Estão aquelas imagens quase do Dubai Estão tudo ao meio Parece 20, 1, 2, 1 Não sei se é de quase a pressão para que tivéssemos a mergulhar. Não é mais uma coisa que tivéssemos a mergulhar? Não, não é? Não, não é? Tivéssemos a mergulhar alguma pressão na cabeça? E estamos à vontade. Continua a ser Lisboa. Os vizinhos. E as portugueses, por ocasião, os trabalhos sinais de 5 de graça até 4h30. Para o vosso conforto, mas sobretudo para a vossa situação. Como era assim? Não. Mas é muito bom. Não. Não. Em alguns segundos passaremos pela cabine com o nosso espectacular jogo de raspadinhas. Ao jogar, habilita-se a ganhar um milhão de euros, um automóvel e ainda outros prémios em dinheiro, ao mesmo tempo que beneficia instituições de caridade infantil. Por apenas 2 euros cada raspadinha, comprando um pack de 7 raspadinhas pelo preço de 5, os vossos trocos vão fazer uma grande diferença para estas instituições. Todas as informações sobre as instituições de caridade poderão ser encontradas na nossa revista Aborto. O membro da tripulação irá agora passar pela cabine, pelo que deu o seu contributo e ao mesmo tempo habilita-se a ganhar fantásticos prémios. Em nome dos nossos parceiros de caridade, agradecemos a vossa generosidade e desejamos-lhe boa sorte. Obrigada. Uma raspadinha, 2 euros, faz favor? Uma raspadinha? Sim. É só uma, sim. Repetir primeiro. E depois repetir. Repetir? E o que pode ser esta vermelha? Esta vermelha. O que é esta vermelha? O que é esta vermelha? Esta vermelha. Vamos lá tentar a sorte. Temos aqui uma moeda de 20 cêntimos. Vamos raspar aqui a raspadinha da Rainer, vamos lá ver como é que é a raspadinha. Como estão a ver. É inglês. Vamos raspar aquela parte ali. O caro não sei. Vamos ver como é que isto funciona. E para. Raspar a garra lá aqui. Olha aí. Já só colarmos aqui a raspadinha. Parece que não temos nada, não é? O sol, o coração, o que é que é que passa na fechadura. Vamos ver aqui. Também tinha perfumes eles. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. aqui no Boeing 737-800. É onde o avião que estamos. Aí em baixo. Olha que engraçado. Os barcos agora ali parados. Para onde é que é lado. Eu também. Arrelva, as casinhas. Parece uma maquete. As casinhas ali em baixo, com outra arrelva. Parece que já está a travar. Já está a travar tudo. Já a turbulência. Está a travar o avião. Aaaaaaah! Desce. Desce o gajo a travar. Por que é que faz isto? O gajo fechou e travou então. Agora já está. Já está. Já está travando. Não faz isto. Não faz isto. Mas a pista também não é muito grande nela. Ele tem que ir travando. Agora já está. Já travou. Com. 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 E isso aí com a carne... Não dá para desvortar isto? Vou só aguentar para tirar. Está chove. Vou aguentar para ti. Este é o abastecimento. Deve de abastecer o avião para partir para a próxima viagem. É a minha balona, Pedro. Está bom. E agora? É a diferença da qual atendemos. Exatamente. Boa noite. Estamos a chegar. Nós já chegávamos a terceira onde temos os pés no chão. Já temos os pés no chão. Lá temos a terra. Lá temos a terra. Lá temos a terra, ok? Aqui? Não pode filmar, ok? Ok. U tá, agora. Agora nós temos a terra. E logo vai ter um erro que... É isso aí que eu vou fazer. O que é que... Estamos, então. É. Sare a terra. É o que... É isso aí. É isso aí. É isso aí. Aqui os portões de desabarque, às peras dos passageiros, aqui tem as coisas. Agora temos que mostrar o certificado ali à senhora, a ver as escadas lá ao fundo eliminadas, e ao fundo umas escadas com as luzes, ali ao fundo, quando chegar lá acima ao parque, ao fundo vai ter um Opel Corsa preto com esta matrícula. A devolução é feita ao mesmo parque, que é o parque 5, lugares com o número 1 marcado no chão. Ali era o mesmo parque, não é? Sim, o mesmo parque, parque 5, lugares com o número 1 marcado no chão. Exatamente, que é para si também. Obrigada, é uma boa história. Obrigada. Agora vamos ver as escadinhas, não sei onde é que estão as escadinhas, mas elas estão para ali. Estão ali, na vez ali as escadas. Estão ali as escadas. As escadas e o carro está lá, e depois tem que deixar também o número 1. Tchau! Tchau! Tchau tchau! Tchau tchau! E vamos entregar o carro, agora puxar as portas e entregar o carro. E pronto, estamos na balada, na terceira dos Açores, após uma semana de filmagens, o nosso avião há de encerrar aquele lado, agora é aguardar. Então Silvio, o que é que achou da viagem? Comentários só no final. E eu estou sempre aqui. Está para lá sempre não tenho aqui alguma coisa, algum medicamento, alguma coisa que eu tenha falta durante o caminho. Eu estou sempre aqui. 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 Eu estou aqui. Eu estou sempre aqui. Eu estou sempre aqui. Eu estou sempre aqui.